Com o entusiasmo próprio da idade, eles chegam para mais uma visita escolar à Câmara Municipal. São alunos da quinta série do Colégio Pio XII de Campinas. As cerca de 50 crianças são recebidas pelo cerimonial da casa. E posam para foto, conhecem o gabinete do vereador, a galeria dos ex-presidentes, o estúdio da TV Câmara, cantam direitinho o hino nacional, ouvem o hino de Campinas e ainda aprendem sobre o legislativo com o vídeo especialmente produzido para recepcionar visitantes e com o que os vereadores conversam com eles. Prestam muita atenção, anotam tudo e a resposta a qualquer pergunta está na ponta da língua. Quantos vereadores tem em Campinas? 33. Qual o nome do presidente da Câmara? Rafa Zimbaldi. O Daniel contou o que faria se fosse vereador. Melhoraria o transporte, o que mais precisa na cidade. Já a Laura, que é representante de classe, compara a sua função com a dos parlamentares. Representar a sala como os vereadores e o prefeito representa a população. O vereador Jorge da farmácia, que recebeu os alunos, fala da importância dessas visitas. O fundamental é que nós sempre tentamos instruir essas crianças e uma visita essa na Câmara Municipal de Campinas tem tudo a ver. Principalmente porque eu acho que, como diz o velho ditado, a gente tem que desentortar o pepino quando é novo. E eu acredito que com essas visitas, com a explanação, que o que realmente funciona, como que funciona a Câmara Municipal de Campinas, para eles é de extrema importância. Para o vereador pastor Elias Azevedo, as visitas escolares à Câmara devem ser constantes. As escolas precisam vir mais vezes aqui na Câmara. Nós costumamos dizer que aqui é a casa do povo. E é muito importante que essas crianças venham para cá acompanhadas até talvez os seus pais, os professores da escola. No caso de hoje, nós estamos recebendo a escola Pio XII. E elas terão a oportunidade de saber como é que funciona hoje a Câmara. E para a visita ficar completa, é hora de conhecer a sala da presidência. As crianças olham, perguntam e aprendem um pouco mais sobre a história de Campinas e da Casa de Leis. De acordo com a coordenadora pedagógica do Colégio Pio XII, as visitas à Câmara fazem parte das atividades extracurriculares dos alunos. Nós temos vários projetos dentro da grade, do nosso currículo, envolvendo tanto a cidadania quanto a ética. O projeto A Vim da Câmara Municipal é um dos projetos do quinto ano para esse aprendizado. Então nós trabalhamos também com a Ida da Indé, que é o colégio, para falar um pouquinho sobre o trânsito, quais são os regulamentos que envolvem o trânsito e a cidadania. Nós temos também o projeto do hino nacional, que a gente trabalha com respeito à pátria e o aprendizado do próprio hino, cantar o hino nos momentos cívicos. Tchau! Tchau!